Em relação à Suécia, nesse primeiro ano, você estava sozinho, ainda não era casado. Como é que foi para se virar? Passou aperto, comprava comida errada no seu mercado, a língua? O que você lembra de algum aperto que você tenha passado lá? Cara, realmente, lá foi... Tem uma história que eu conto, que está em todos e todo programa que eu vou, o povo fala dela, que é a do amendoim que eu comprei, foi a ração, na verdade. Eu gosto muito de amendoim japonês. Aí cheguei lá, cheguei lá, saí do meu hotel, um frio danado, aquela nevaiada na rua. Aí eu entrei no seu mercado. Era tudo escrito em sueco, talvez era inglês, mas nessa época eu não falava inglês ainda. Olhando aquele negócio ali, chegou numa sessão, eu vi umas bolinhas, falei, caramba, pelo menos o amendoim japonês tem. Mas não tinha uma carinha de cachorro, de gato, nada? Pois é, depois que eu fui ver. Aí eu levei, fui para o quarto e tal, e comi. Falei, nossa, o negócio está muito ruim, não é não? Aí, beleza. Aí voltei lá mais tarde para olhar. Aí, quando eu olhei, era uma sessão de pet. Aí essa história, todo mundo conta toda hora, todo mundo lembra dessa história. Mas, cara, é aprendizado, foi aprendizado. E esses apertos que a gente passa... Mas você comeu o pacote inteiro? Não, não comei não. Comei não, não comei não. Mas são as manotas que a gente dá na vida, mas que servem de aprendizado, justamente. Eu sou do interior, né? Quando eu me mudei para BH, eu me lembro que eu fui no... Minha cidadezinha tem 25 mil habitantes, Tamacuri, um beijo para todos de lá, amo minha cidade. Quando eu mudei para cá, me mudei, aí eu fui no japonês, eles chegaram com uma toalha enrolada. E eu não sabia para o que é aquilo. De jeito, eu não sabia se tinha comida ali dentro, não sabia. Então, eu estava totalmente perdido. Então, quando a gente não conhece alguma coisa, a gente fica perdido, né, querido? Faz parte do processo de adaptação. E aí, como é que foram os próximos anos aí de Suécia? Esse primeiro ano, adaptação, e depois você ficou mais dois anos? Depois eu fiquei mais dois anos, é. Aí, o primeiro ano realmente foi um ano de adaptação, realmente muito difícil. Aí, o segundo ano... O segundo ano... Aí, eu já estava com a esposa, aí minha esposa já estava lá, eu já tinha casado e tal. Aí, foi mais tranquilo, eu tinha quem compartilhar. E aí, a minha esposa me ajudou muito nesse processo também. E nesse segundo ano, que foi o 2007, aí eu faço uma temporada muito boa por um tempo. Faço uma temporada muito boa, começo a jogar ali do meio do ano, mais ou menos. E o time seguia bem, era o atual campeão? Isso. E aí, nós fomos vice perdendo o campeonato, perdendo o título no último ano. E aí, eu com a melhor média de gols do campeonato. Então, eu estava realmente bem, quando eu comecei a jogar do meio do ano para lá, e muito bem. E aí, vem 2008, aí eu tenho uma caída de novo, mas no final me chegou uma proposta do Japão. E aí, para onde você foi no Japão? Qual foi a proposta? É, do Japão eu fui... E acaba sendo o país que você passou mais tempo na sua carreira, né? É. Aí, eu recebo uma proposta do Consadoli Saporo, que é um time de Hokkaido, que também é uma das cidades mais frias do Japão. E aí, eu chego lá também com muita neve. Só que aí, eu já estava maturado, já estava adaptado a isso. Então, a Suécia foi muito importante para mim, depois que eu saí de lá, me ajudou demais a adaptar. Aí, eu adaptei super tranquilo no Japão. Aí, na minha primeira temporada, eu já fui muito bem. Então, eu já estava adaptado por causa das dificuldades que nós passamos lá atrás na Suécia. Eu já chego no Japão totalmente adaptado. E aí, eu já estava adaptado por causa das dificuldades que nós passamos lá atrás na Suécia.